Música Eu sou Silvio Nova, o rei da selva conhecido como o leão Eu sou o homem leão Sou o rei da selva Se liga mulherada Além de ser doutor, carinhoso e gostosão Se liga mulherada porque eu sou um leão Além de ser doutor, carinhoso e gostosão Se liga mulherada porque eu sou um leão Eu sou o homem leão É a pegada do leão Eu sou cavaleiro, romântico e garanhão Se liga mulherada porque eu sou um leão Eu sou cavaleiro, romântico e garanhão Se liga mulherada porque eu sou um leão Eu sou um homem leão É a pegada do leão Eu sou o rei da selva Eu sou uma fera respeitada Mas na sua cama eu sou uma fera domada Eu sou o rei da selva Eu sou uma fera respeitada Mas na sua cama eu sou uma fera domada Eu sou um homem leão Eu sou um homem leão Eu sou um homem leão É a pegada do leão Eu sou o rei da selva Eu sou um homem leão Eu sou um homem leão Eu sou um homem leão E aí? Mano, obrigado pelo convite. Satisfação, velho. Satisfação mesmo, velho. É nóis mesmo, porra. Eu acho da hora, porque quando ele convidou a gente, é como eu falei, tipo, o Stoker é muito mais ligado com a cena do rap, com batalha, essas coisas do que eu. Só que eu acho muito legal esse crossover. Me trazer, às vezes, tipo, o convidado que não é tão ligado com o assunto pra ver a reação mesmo. Real. Eu que agradeço demais. E querendo ou não, vamos ser sinceros, os caras fazem rap, eles gostam de rap, gostam de música, mas a gente entrou aqui, perguntou pra geral, quem joga um LOLzinho? Todo mundo. Todo mundo. Exatamente isso, familiar. A gente tá trazendo convidados, cara, que, tipo, não são exatamente só do rap, tá ligado? Só das batalhas. O canal desses caras, mano, é de LOL, tá ligado? Mano, os caras fazem muito conteúdo. Inclusive, tem uma parada lá que se chama MD5, mano, que é praticamente o mesmo formato que a gente usa, só que relacionado aos games, tá ligado, mano? Isso é muito doido. Fica o convite pra você, se você joga LOL, tem um amigo que joga, nosso canal. Leozin versus Almeida. Caramba, 77 é o número da batalha. Quantas batalhas vocês já fizeram, Tô, vocês têm ideia? Estamos na 140 e poucas. Estamos indo pra 150 já, velho. Caramba, é um batalha. Grado, né, mano? Faz muito tempo. Leozin é um menino da nossa primeira geração, se destacou pra caralho, já tá, tipo, pra cá no rap nacional. É aquele que tá com o cabelo, é, sem, 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 loirinho lá, aquele botão, é, água oxigenada. Exatamente, ele já matou umas vezes. Sim, eu tô igual, já vi. E esse MC, cara, é o MC Almeida, do Rio de Janeiro, revelação, tá ligado? Tipo, tá ligado? Quando, tipo, chega um MC conhecido, com um MC desconhecido, ninguém, tipo, Vem e bota fé no cara, tá ligado? É, já tem um pouco de favoritismo. Exato. Mas esse é o Almeida, cara. Olha o que ele fez, olha o que ele fez pra você. Eu sou falso, não, você não vai aguentar nessa disputa. Eu vou moer o teu corpo e vou fazer um suco de fruta. Ei, tem que entender? Essa é a sua referência, só que você não faz um freestyle que eu faço é violência. Mano, você tá ligado que eu já conduto. Dessa falta de qualidade eu fico puto. Você quer falar de fruta, agora eu conduto. Do hip hop, isso é fruta. Eu vim pra ser um fruto. Eu vim pra aldeia, eu esperava mais de você, meu camarada. Pra mim, sem ter muito nome, nem pra quem não manda improvisada. Você fez o teu nome, tu morra o microfone. E vai, meu mano, responde a minha gêmea igual sujeito homem. Não é que você não tá esperando nada, é que você não é nada forte. Gritaram porque cê é de fora, gritaram até pro seu suporte. Eles não querem ver me ensinar a casa, querem ver um bagulho novo. Você só ganhou porque tá fupando de baba-ovo. Só porque eu sou famosinho, por isso que eles não tão gritando, meu mano. Não aceita, seja humilde, sabe que tu tá apanhando. Toma! Nossa, 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 nossa. Eu achei muito... Tava sincero o negócio. Eu achei assim, tá sincero. Tá igual, tá legal. Isso, cara. Caraca. Você viu que os caras falam de suporte? O que é suporte pra vocês, mano? É no long. No long, né? O cara que dá aquele up. Então, suporte é rima básica, é rima só de suporte. Tipo, as basiconas. É basiconas, só pra, tipo, dar aquela... Estabilizada, assim. Pra você poder puxar algo mais, entendi. Isso, às vezes, assim, a pessoa lá... Ele quer dar a bola no final, então nas primeiras frases ele usa uma rima de suporte, entendeu? Pra ele ficar mais tranquilo, entendi. Eu acho que esse comportamento eu achei muito foda. No final, pô, é isso mesmo, velho. Isso, cara. Eu achei isso foda, tipo, porque eu acho que a comunidade cresce muito com isso, tá cara? Porque fica um negócio respeitoso. Tem a parte da ovacional, ó, você destruiu o cara, mas, pô, beleza, acabou isso. E posso te falar uma experiência própria? Desde que o meu irmão me mostra o que é rim, por exemplo, vocês têm também a aldeia, enfim, sempre existiu essa cobrança do respeito dentro da parada, mano. Então vira bagunça, se virou bagunça, não tem o propósito, você perde o sentido do rap, tá ligado? Pois é, cara, tipo... Da hora. Muita treta versus Big Mike. Muita treta, muita... O cara é criativo. É um mito, esse cara é um mito das batalhas. Esse aqui é o Big Mike, cara. Se eu não me engano, essa foi a primeira batalha dele, que, tipo, esse moleque, ele representou São Paulo Nacional de 2018, o Mike. Esse Big Mike. E, tipo, ele era a plateia, cara. Eu sempre vi ele lá na plateia, sempre me cumprimentava, eu não sabia que ele rimava. Mano, quando esse moleque subiu no palco, eu falei, mano, esse cara rima. É isso! É o Big Rap, sei lá. Parece mais o Big Mac, aê! Não, 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 é o Big Rap, é o Big Mac por inteiro, aê! Pena que pra fazer seu verso, falta um pouco de sagacidade. Sabe que eu me entomantei a humildade. Até porque cê falou Big Mac e a verdade, cê que é ele, é o câncer mascarado de felicidade. Essa referência bem foda, hein, né? Tocou, é, tô falando. E ali a resposta dele foi, tipo, mano, cê não vem me zoar, tipo, com essas brincadeiras, assim. De gordinho. De gordinho, de gordinho, é, porque, coé, mano, vamos manter o negócio aqui na linha. Mas é essa aí, de falar do Big Mac, mano, que é o câncer mascarado de felicidade. Nossa, o bagulho é profundo, porque o cara, ele aproveitou da rima do outro pra trazer uma filosofia e, mano, é o que eu falei, tocou ele, é profundo no que ele fala, tá ligado? Ele não tá ali brincando só de jogar palavra, ele conecta uma coisa na outra, te faz refletir, cê fala. Fugiu no suporte que cê falou, agora tem mais sentido. Cê tá entendendo? Fugiu totalmente. Fugiu totalmente, zão, rimando. E além de tudo ainda, falou, mano, não vamos ficar pejorativo um pro outro, vamos falar do bagulho. Exatamente. Tipo assim, o cara pode chegar ali na hora e tem já o gatilho dele das coisas que ele, tudo, assim, mas é a resposta que ele toma que vai tornar o que ele vai fazer impactando. A maioria das rimas que são decoradas são de ataque, né, porque às vezes, assim, tipo, o MC, ele tem que atacar, ele já tem que usar de algum artifício que ele, sabe, mano, muitas vezes ele olha o cara na hora e faz improvisada, mas também tem muitas coisas que os MC já traz prontos. Só que a resposta em si, ela é mais improvisada, tá ligado? Sim. A resposta em si, ela já é mais improvisada. Entendi. Tem que ter MC que ele faz o seguinte, ele ataca pra depois o cara responder o que ele quer pra ele dar uma outra resposta. É, ele já, ele faz, vamos dizer assim, ele faz uma caminha. Ele faz assim, ele joga, ele joga isso, ele joga a mordeira e ele fala, opa, vai puxa, entendi. Mas aí é da hora quando ele joga isso que o cara pega, ele dá a volta e o cara dá uma volta ao melhor daí. Não, é que a gente vai fazer também. Fazendo, o Grêmio vai ter que fazer analogia também, isso aí é rolando não. Às vezes, pô, 5 contra 5 ali, mas a composição é tipo, mano, nós vai demorar, nós leva 30 minutos pra ficar forte. Os cara com 20 já tá estrondando. Mas depois, os 30, eles ficam fracos e nós sobe. Sim. Então, tipo, isso é estratégia também. Pô, vou atacar pro cara defender assim e pronto, puro. Gastação. Mike versus Christian. Os moleques são talentosíssimos, mano. O Mike, velho, tá sendo revelação de 2019 aí. O moleque tá voando. E, tipo, é uma promessa. No cenário também tem a molecada nova que chega estrogando. Sim, mano. É muito louco. A Batalha da Aldeia, ela tá indo pra terceira geração, assim, cara, de MCs, assim, tá ligado? Que foda, velho. Tipo, já teve a primeira geração, que foi a Gold, né, mano? Tipo, assim, que emplacou. E, mano, depois dessa, mano, tá surgindo. Cada moleque talentoso, mano. E eu acho isso que é da hora, mano. E essa renovação, porque a molecada nova chega com uma cabeça, às vezes... Mais avançada. Um pouco mais diferente. Não, e eu acho que é legal que você mantém uma comunidade aquecida. Você ainda tem pessoas que demonstram interesse, que querem expressar, tá ligado? Eu só acho muito... E cria-se a comunidade daqueles caras, dos velha guarda, dessas... Tipo, eu acho isso muito da hora também, tá ligado? Porque eu acho que, assim, o cara que é novo, ele entra porque ele tem um cara que ele se espelhou. E esse se espelhou em um, então, tipo, fica aquela... Fica legal a comunidade, tá ligado? E existe aquela... A gente já fez alguns encontros de fã e ídolo, assim, tipo, batalhando, foi muito foda. E existe aquela reciclagem, né? Porque, assim, se você pegar até na música em si, o mesmo rap que tocava em 80 não é o rap que toca hoje, tá ligado? Não, tem toda uma evolução. Vai misturando novos elementos. Realmente. Foi embora de Uber, tá achando que é hard? Qual a forma de pagamento? Ele falou no Boquecard. Mentira, 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 mentira. Você que perdeu e foi embora de 9,9. Foi de 9,9 e pagou o 69. Deixa que ver se você não é sem ideia. Eu paguei tudo, eu capeta e fez o 66. Pode ir pra, meu mano. Era no carro da polícia. Paguei o 69. Pra motorista, Patrícia. Cê tá gritando hipo e fez. Eu não tô entendendo, mano. Qual que é o proceder? No carro da polícia. Esse é o argumento. Pagou um boquetão pro Capitão Nascimento. Cê tá gritando. pro Capitão e falou, eu gosto quando tá algemado. Isso é fetiche seu. Por isso que o seu freestyle aqui não procedeu. Capitão Nascimento comeu esse MC. Depois de comer, ele falou, pede pra sair. Ah não, já parou. Eu largava o microfone. Galera, mano. Ele não fugiu da igreja do Capitão Nascimento e ainda fez a brincadeira. E é aquilo que a gente tava falando. É que o cara, o Christian acabou tendo uma falha. Porque, tipo, ele concordou com o que o Capitão tá falando. Exato. Aí ele deu o preço daquilo. E é aquilo que a gente tava falando. Cê falou do cara jogar a isca. O de vermelho, ele começou jogando a isca que ele começou com o Uber. Aí o outro virou com o 9,9. Continua ainda no aplicativo. É, tipo, cê viu que o cara falou assim, ó. Eles foram desinvendo, tá ligado? O cara falou assim, ó. Você fez um 69 no 9,9. Aí ele falou assim, no carro da polícia. Aí os caras, vixi, aí acertou. Aí molhou, mano. Aí tipo, aconteceu. Não, essa aí já é legal. Já molhou, tá bom. Cara, a gente já era. Já falaram e morderam a isca. Foi o que aconteceu, mano. É, foi isso, mano. É isso, pô. Nat Cruz e Jenny, meu Deus do céu. Eu vou falar aqui, ó. Tipo, como eu falei, eu não consumia muito rap. Mas uma vez ele mostrou pra mim uma mina cantando um rap. Eu não lembro exatamente. Eu só falei, caramba. A mina era muito braba. Ah, e eu falo bem assim. Fala aí, tá ele que foi lá dentro de cima de mim. Meu mano, tu vem com aquela agora. Você é forte aqui. Eu quero ver você resolver lá fora. Pode pá, pode pá. Você tá ligado que agora eu chego só aqui nessa sessão? Bem que o Mike me falou que ele tava ontem meio com um problema de visão. Ele só te pegou porque você é famosa. Eu sou bonita, meu caráter, sou muito mais gostoso. Já falo, já falo. Aí, ó. Aí, ó. Que eu falei, ó. Pensa, ó, cara. Não, não, não. Acabou, acabou. Você é louco, cara. Esse dia eu tava de plateia. Porque quando a gente faz a batalha das minas, é só as minas que representam a mim, mano. A apresentadora, a DJ. É, pra dar a voz. Mas, mano, é a melhor coisa do mundo é ser plateia, meu. De verdade. Você só fica ali tirando... Só no Bobby, família. Você só fica... Até o fotógrafo foi planejando o filme com o bote-cabeça, velho. Tá dormindo a loucura. Mano, velho, esses momentos são os mais gostosos. Tipo assim, tem batalha, de verdade, família. Tem batalha, mano. Toda batalha tem um momento desse. Toda batalha. Graças a Deus. Porque, tipo assim, tem batalha que é difícil, mano. As batalhas tão tudo ruinzinhas. O nível tá bem ruinzinho. Aí chega uma que traz esse sentimento e fala assim, mano, salvou a noite. Sim. Tá ligado? Esse... Quando sai uma punch, assim, esse fatality, é aquele que salva a noite. Então, graças a Deus, toda batalha da aldeia tem um momento assim. Não, e assim... Mas é que, tipo assim... Não é verdade, Kiki. Tem dia que a batalha tá tão, tipo, difícil, velho. Porque, às vezes, não é assim porque os MC tão bem. Sim, sim, claro. E o que também, né, toda hora ficar... Se você MC não tá bem, a plateia não tá bem. E nós ficamos gritando dez vezes mais pra tentar animar a galera. Pra trazer... Cliente, pessoal, isso aí que você falou. É aquela fagulha que faz todo mundo ficar... Nossa. A vibe do lugar melhor é pra caramba. Nossa, ali não precisa mais fazer nada. Só depende dos... Você vê, mano, que o bagulho fluiu. Acabou toda hora, velho. É muito louco. É o que eu falei. Ao vivo deve ser muito louco. Deve ser aquela experiência da hora desse texto. Exatamente, mano. É muito louco. Mas aí, o que será que tem pra primeira colocação aí, mano? Nicolas, Walter, Krauk e Kant versus César, Dudu e a Raps. Nossa, era a banca, velho. Era a banca. Cara, como é que é quando é, tipo, mais de um contra um? Como é que funciona? Então, a gente fez essa batalha de trio baseada numa batalha que já teve. A gente se inspirou numa batalha. E, meu, é dois versos pra cada um. Certo. Tá ligado? Tipo, esse aqui rima dois versos, esse aqui rima dois. Depois, esse aqui rima dois, esse aqui rima dois. Depois, aquele lá rima dois, esse aqui rima dois. Mas é dividido uma e de uma volta. Isso. Cada um vai rima duas vezes. Vai ter duas oportunidades. Mas é intercalado. Intercalado. Ele vai outra, ele vai outra. Por exemplo, é mais três contra outros três. Primeiro é ele, depois é o cara. Depois é eu, o cara. É o cara, você e o cara. Aí, depois, volta nele. Ah, tá. É, é um azeite de cara, entendeu? Pode crer. Então, família. Foi insano. Foi em 2017. Primeiro aniversário nosso, que foi de um ano. Esse moleque do Rio Grande do Sul. O Krauk, que é um dos destaques da Batalha da Aldeia. E o Kant também. O Cesar e o Dudu são do Espírito Santo. Esse aqui foi campeão nacional. O Dudu tá cantando com o Freud, tá ligado? Já tá vivendo na carreira. Esse aqui tá na Pineapple, tá voando. E o iRaps é a revelação, mano. Tipo, da Batalha da Aldeia, velho. Que tipo, mano, o moleque emplacou. E foram campeões, tá ligado? Aí, nunca tem ideia nela. É você que tá querendo. Você pegaria o Cesar? Nem mudei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A puta maresia. Quem te perguntou? Nossa, você seria? Mano, eu já imaginei que eu ia falar isso, mano. Você falou que ia ficar vivo. Acabou, acabou. Acabou. É só uma pergunta. Quem te perguntou? Mano, tipo, o Krauk envolveu a menina. Você ficaria com ele? Não. Aí você viu que foi na última dele. Ele segurou e perguntou, mano. É, tipo, você tá fugindo do barulho, é aquela brisa dele, o barulho. É porque, como é de trio, demorava pra chegar nele, então passou por todo mundo até chegar nele de novo. E aí, essa barada de ter esse tempo, às vezes ele consegue desenvolver o depaço mais, mas é sinjelo também. É muito mais fácil rimar de trio, porque, tipo, você faz uma rima só. Aí, porque você faz uma rima e até voltar em você, você pensa muita coisa. Mas com aquele foi sinjelo, ótimo, o que deu esse uau, foi sinjelo. E aí, velho? Porque tava numa sequência de rima onde todo mundo tava agressivo, era um falando que tá lá de cá, mas a mina do barulho. Tá, meu irmão falou. Que pergunta, cara. Beijou os amigos, você beijou o cara, o outro ficou com ciúme. Isso é louco, mano. É muito louco, mano. Merecido no primeiro lugar. Balota versus Dral. Batalha de rap do museu, ok? Distrito Federal. Caraca. Edição 232, os caras têm muita história, velho. Caraca, caraca, é muito. É tipo museu. É uma por semana ou uma... Os caras fazem de domingo. E, tipo assim, mano, é uma batalha histórica, velho. É bastante. É referência pra gente, tá ligado? Os caras têm, tipo, muita... Muita batalha foda. Muitos MCs que saíram de lá, velho. Sabe, top, mano. E, mano, eu acho que eu já assisti essa batalha, cara. Os caras envolvem mãe. Tá ligado. Os caras vai além. Ai, papai. Vamos ver, vamos ver aí o que tem. Fala que vai dar merda, parceiro. Ninguém é perfeito. Olha só, já deu merda. O moleque nasceu desse jeito. Tu diga, amigo. Fazendo freestyle louco. Tu arrumou perigo. Sabe por que você nasceu assim? Da garoto. Primeiro choquito que nasceu em super saiyadinho. A garoto não consegue. Só chega e logo descança. Mas eu sou o seu parentes que vou além. Já deu merda. O seu pai ter conseguido comer alguém. Você sabe que eu chego e mato no R.A.P. Aí, olha só, irmão, que eu tô na tranquilidade. Você sabe aqui, parceiro, que eu vou na sagacidade mandando a rima improvisada. Também não deu certo o projeto de bombom de coalhada. E você, passei de um jeito estranho. O seu pai que gozou na toalha que tomou e tomava banho. O seu pai que gozou no chão, tomou escorredor, ganhou um filho e uma indenização. Ah, você também nasceu de um jeito estranho, o bagunço externo. Tua mãe ia no banco normal e foi num banco de esperma. O que aconteceu, porra? Essa tua foi boa. Relaxa. Você se fudeu. Não, mano. Eu falo aqui na batida. A sua mãe não foi esperma. Ela pegou um inceticida. Eu falei pra você, mas não tem problema não que eu mando nesse R.A.P. E você que quase morreu porque o bagunho tá bom. Teu pai é burro em vez de lubrificante e usou bagun. Eu acabo contigo aqui nessa praça. A tua mãe era da piqueira. Eu falo no clima. Quando você nasceu em vez de tal que ela passava cocaína. Mano, é uma atrás da outra. Os caras vêm com uma, vêm com outra. Que sequência foi essa, parça? Eu parava. Eu falei, caraca, os caras vêm. Mas da indenização foi a mais. Não, é da indenização. Nem outra tem. Ele começou a rir. Não, não, beleza. Essa é a de ver. Até ele deu risada. Sim, não tem como, velho. Essa foi muito criativa, parça. Demorou então, família. Vó me três em breve no canal Fatality. E, mano, Deus abençoe aí, mano. Eu que agradeço, mano. Tamo junto. Obrigadão. Obrigadão a você, mano. Sim, palavras é estoco, pantera. Sigam os caras no canal deles. Canal Fatality, mano. Conteúdo de LoL, mano. De games. E, mano, em breve Bob 13 lá. E vai. E, velho, deem sugestões de quem vocês querem aqui no Tags BDA. Você tá percebendo que estamos trazendo ali pessoas de outras áreas, mano. De outras vertentes. Então, mano, falem aí nos comentários quem que você quer que a gente traz. E também, deem sugestões de Tags. O que vocês querem de temas pra próximos programas aí. Certo, familiar? Dá um salvão, mano. Pro cara aqui. Pros caras que fizeram essa parede. Nosso tema de fundo. Não, não é clichia do vídeo, não. Não é clichia do vídeo. Eu não cheguei aqui e falei, caramba, tá muito da hora aqui. Porque eu falei da luz. Mas olha que louco esse cenário, velho. Foda. A luz aqui de cima e de baixo, olha como fica, pá. Cheira a tinta, crio, mano. Os mandos não cheiram a tinta. Chegou pesado. Fizeram toda a decoração do Tags BDA. Tem a parede da Aldeia Records aqui. Meu, sigam os caras também, mano. Chega a tinta, crio, velho. Brigadão de coração. E quantos likes, mano? Uns 15 mil likes, tá bom? Caraca, velho. Pelo menos. É, humilde. 15 mil, mano. Então, velho, a gente, tipo... O nosso máximo foi 15, mano. Mas depois os caras começaram a curtir mais com 15 mil. É, tu vai dar o like aí. Ô, gente. Não cai bem, mano. Não cai mais. A gente sabe, mano. A gente sabe, você tá com a água aberta no navegador aí. Agoa, a gente sabe. Mas faz um favor, brother. Logra na sua conta, dá um like. Para de ser vacinou. O dedo não cai. É que nem quando a sua mãe fala. Vai levar a louça. Vai levar a minha ideia. Você vai entender o valor disso que você faz, já que você apoia o negócio, o poema. É, se você tá... Ó, para, para, para. Se você chegou até aqui, você assistiu tudo, você deu todo o seu tempo de vida assistindo o conteúdo que a gente tá criando pra você. É, cara. Não custa nada você remediar essa troca. Ó, uma forma de gratidão é você curtindo. Uma forma de gratidão é você comentando. Seja grato pelas coisas que a gente traz pra vocês. Sim, pô. Esses dias, cara, doaram R$500,00 na nossa batalha. De uma paulada só, velho. Caraca. Da hora, velho. Mano, a gente conseguiu juntar mais de R$800,00 de doação numa edição. Porque as pessoas são gratas pelo nosso trabalho. Isso é da hora, velho. Isso que elas fazem traz o quê? Traz isso daqui. Traz continuidade. Traz continuidade pro trabalho. Tá ligado? Tipo, traz mais, mano, mais estrutura, velho. Mais conteúdo. Então é isso, familiar. Obrigado pra todo mundo que acompanha nós. Espero que vocês possam curtir. E vamos pra cima, canal Fatality. Tamo junto. Tamo junto. Tê, 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 tê. Legenda Adriana Zanotto